O sistema proprioceptivo, então, ele tem os receptores nos músculos, nas articulações e nos tendões. Então, ele vai dar informação para o meu sistema nervoso de quando tem aproximação dessas articulações. Então, ele dá essa referência onde estão minhas partes do corpo junto com o sistema tátil. Então, ele vai dar para mim esse conceito do esquema corporal, para a minha percepção do meu corpo. E aí, esse sistema, ele é ativado, então, esses receptores nos músculos, nas articulações, nos tendões, ele é ativado por movimentos contra a resistência. Então, movimentos que eu tenho que fazer força, movimentos que eu vou fazer um movimento contra a resistência, esses receptores são ativados. E aí, com o sistema proprioceptivo, a gente pode graduar força. Então, eu sei, por causa do meu sistema proprioceptivo íntegro, se eu vou pegar um copo de vidro, que força eu tenho que fazer? Se eu vou pegar um copo de plástico descartável, é outra força que eu vou fazer? Até para o aprimoramento desse movimento, para a execução desse movimento, o sistema proprioceptivo, junto com o vestibular, vai trabalhar junto para que eu consiga realizar um movimento adequado, com uma amplitude de movimento adequada, com uma velocidade adequada, com uma graduando essa força. Então, a gente precisa desse sistema proprioceptivo para isso e, às vezes, como eu dei o exemplo, vai trabalhar com o tato, vai trabalhar com o vestibular.